Olá, sou o pastor e professor Henrique Pesch da Rich Assembly of God em Hyannis. Bem-vindo a mais um quadro Vida na Palavra. Estamos aqui no farol de Nosset Beach, no Cape Cod. Essas torres contêm fontes de luz e espelhos refletores, cujo faixa é visível a longas distâncias. São instalados junto ao mar, na costa ou em ilhas próximas, tendo o objetivo de orientar os navios durante a noite. Utilizados desde a antiguidade, quando eram acesas fogueiras ou grandes luzes de azeite, de oliveira ou de óleo de baleia, os faróis eram concebidos para avisar os navegadores que se estavam a aproximar da terra, ou de porções de terra que irrompiam pelo mar adentro. A Palavra de Deus é comparada a algo que ilumina e nos dá direção. O Salmo 119, verso 105, diz que Ela nos guia iluminando nossos pés para poder dar o próximo passo, como também ilumina longe, como um farol para mostrar o caminho. O mundo passa por densas trevas, onde muitos caminhos são apontados para tentar dar um rumo à humanidade. Quantas pessoas ou coisas foram colocadas no foco ao longo da história, como aqueles ou aquilo que iriam resolver as mazelas desse mundo. Mas para logo concluirmos que não conseguiriam realizar tal desafio. Mas quando olhamos para a Bíblia de Gênesis Apocalipse, vemos ela apontando apenas um caminho, a uma verdade. O profeta Miqueias apontou para uma pequena cidade de Israel, Etubelém-Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. No Novo Testamento, vemos uma estrela apontando para uma estrebaria nessa pequena cidade, onde os magos do Oriente encontraram Jesus, o Salvador do mundo. Toda a Escritura vai apontar para essa pessoa, a única capaz de dar um rumo para a sua e a minha vida. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você tem vontade de estudar mais sobre esses temas, temos um curso teológico em nossa igreja chamado Ensinai. Você será muito bem-vindo para nos debruçar no que a palavra diz e aprendermos juntos. Deus te abençoe grandemente. 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 Legenda Adriana Zanotto